Você atrai para a sua vida qualquer coisa a qual está dedicando atenção, concentração, energia, seja em termos positivos ou negativos, não interessa. A mente cria a realidade. Os pensamentos geram ondas eletromagnéticas e quando o pico de duas ondas se chocam, cria-se uma interferência construtiva. Existe sim uma onda de possibilidades e essa onda se transforma em probabilidade. Existem infinitas possibilidades na mecânica quântica. Isso significa que é possível criar qualquer realidade material a partir de um oceano primordial de energia de potencial infinito. Quer um exemplo? O seu pensamento gera uma onda. Que onda? Carro. Exemplo. O universo tem uma onda de infinitas possibilidades. Matriz divina, éter e tem N os nomes que eu ensino no treinamento fechado. Quando essas duas ondas se chocam, colapso de função de onda. Cria-se uma possibilidade de se materializar na tua vida. E por que não materializa, Elaine? Vamos voltar ao que eu falei agora há pouco? Você não materializa os seus sonhos quando você está com um sentimento denso. Sentimentos de baixa frequência como? Me ajuda. Depressão, vitimização, angústia, mágoa, raiva. Esses pensamentos não te permitem acessar. Não te permitem acontecer. Acontecer é uma probabilidade, depende de você com que ele se materialize. Então, quer queira, quer não, chegou o momento de você limpar o lixo emocional que você carrega. Começar a perdoar e compreender o porquê que esses acontecimentos foram presentes na tua vida. Tudo acontece para o nosso melhor, desde que você se coloque na posição de compreender o porquê que tudo isso aconteceu. Somos seres vibracionais e cada vibração equivale a um sentimento no mundo vibracional. No mundo vibracional existem apenas duas espécies de vibração, a positiva e a negativa. Qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração que ela pode ser positiva ou negativa. Na verdade, não existem frequências negativas, porque a frequência Hertz é um ciclo por segundo. Significa que as energias baixas, ela não é uma frequência negativa. Aonde eu quero chegar com esse pensamento? Digamos assim, olha que interessante o que eu vou dizer. Todos os eventos que chegam na tua vida. O que são eventos, Elaine? Elaine, todos os acontecimentos que chegam na tua vida são neutros. Você dá significado para o evento. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, mas Elaine, minha mãe me incomoda. Não. Você se incomoda com a tua mãe. Entendeu? Que significado você deu para esse evento? Positivo ou negativo? O significado é você que dá. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou em um piscar de olhos. Eu não poderia duvidar. É ciência. Ou seja, é matemática. Não há como você duvidar desses ensinamentos. Conheci algo que é muito especial. O fator de abundância. E por descobrir e entender qual era o meu fator, eu fiz algo que literalmente mudou completamente a minha vida. Decidi ensinar o que eu estava, o que estava transformando a minha vida. E eu comecei a palestrar. E ficou claro para mim que ajudar as pessoas era o meu caminho. A minha missão. E somente quando agimos no nosso fator de abundância, a prosperidade bate a nossa porta e começamos a realizar os nossos sonhos. Quando eu entendi que era isso que eu queria, eu simplesmente avisei o universo da minha intenção. Fiz o meu alinhamento energético, a minha reprogramação vibracional, as minhas imagens holográficas, os meus pensamentos positivos. E a partir daí, palestras, treinamentos, pacientes começaram a surgir. Em um ano, o meu cachê de palestrar, para palestrar, era maior do que eu faturava em um mês. E hoje, tudo isso me trouxe até você.